A CIDADE NO BRASIL Então não começa com Y? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque o nome é artístico, abastalhado. Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá parecendo o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremar? Mas não sei o que ganho a vida pegando de bosta de boi. Faz aquelas mulheres costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe e tira a roupa não sou eu não, né seu frango? Você acha que o meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. O meu frateiro me envia Conquistou meu coração Na vista da paixão Que porra foi isso aqui que fizesse a minha revista? Desenhei somente nessa página aí Que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Se eu falasse que iria uma coisa forte, eu pensei em Rosa Choque. Rosa Choque é coisa de... Rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa. Não, vovó, você não é meu pai? Tu não tem pai não, peste. Bora! Tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos In a movie National Treasure, The good guys in the movie use Google And the bad guys use Yahoo! For this and more movie facts, click on more videos.